Oi gente, sejam muito bem-vindos à nossa cozinha. Eu sou o Malu Rodrigues e este é o canal Malu Visita. Hoje vai rolar aqui na nossa cozinha um espaguete feito com camarão e botões de lula. O primeiro passo é temperar os nossos camarões e as nossas lulas, ou os nossos botões de lula, com sal e pimenta do reino a gosto. Na sequência, nós vamos colocar numa frigideira bem quente um punhado de manteiga e um pouco de azeite. Lembrando que a gente sempre tem que usar azeite quando usa manteiga, que é para a manteiga não queimar. Agora nós vamos selar os nossos camarões um a um, rapidinho, sem deixar passar para não ficar borrachudo. Agora nós vamos reservar os nossos camarões e na sequência nós vamos selar os botões de lula. Agora, bem rapidamente, nós vamos selar os nossos botões de lula, que é um corte lindíssimo, gente, olha. Aqui em São José do Rio Preto, você acha na Mar Rio Pescados. Aliás, a Mar Rio Pescados, eles distribuem para vários outros lugares, né? Já aproveita e já conta aí nos comentários para mim se você encontra produtos Mar Rio Pescados na sua cidade. Agora nós vamos reservar a lula também. Gente, na mesma frigideira que nós selamos o camarão e a lula, agora nós vamos fazer o nosso molho. Mais manteiga, mais azeite a gosto. Agora eu vou esperar derreter e vou colocar alho, que aliás, alho vai muito bem com o camarão. Agora com os alhos bem fritinhos, eu coloco vinho, vinho branco. Vinho branco e com ele eu vou raspar tudo o que ficou de gostoso aqui no fundo da panela do camarão e da lula. Depois que o vinho reduz um pouco, a gente entra com o creme de leite fresco. Gente, esse é o ponto do molho. Agora a gente coloca o espaguete, o espaguete da sua preferência. Gente, agora a gente finaliza com bastante verdinho. Eu estou usando aqui salsa e cebolinha, mas você pode usar manjericão, você pode usar o que você quiser. Pronto, olha só que prato bonito de domingo. E aqui está então o nosso espaguete com camarões e botões de lula. Um prato super simples, super rápido, porém muito sofisticado para qualquer ocasião. E se você gostou da receita, deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal para você receber todas as nossas novidades. Fazemos dois vídeos por semana. E vejo você na próxima receita.